Deputado Sibancada Ponto e a Parlamento Nacional desafia partido CNRT Fretilin Atu Ucon Ramoto e a Governação Turmãe Tamba agora ela ouçou na tempo atu insulta malu ou de considera malu a Nessambu Sarrulaho Questão lhe atuou se segundo vice-parlamento nacional Luiz Roberto Bazonalista Quintana e a Parlamento Nedejan Timor-Leste e a Constituição opta sistema multipartidarismo Constituição opta e a Constituição opta para os cidadãos cedidos do passado Artêm 40, artêm 41, artêm 41, artêm 42, artêm 40, artêm 44 a partir da Naam A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL